Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento Sem Ti, não há valor em mim, sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim A Tua presença, é tudo o que eu preciso A Tua presença, é o meu maior valor Atrai o meu coração, atrai o meu coração És tudo o que mais quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso Te tocar